Oi, digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas que vê nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Aê, esse é o DJ Aniston Oliveira O brabo do Edronstein Um novo conceito em som automotivo DJ Rogério Oliveira Vai ser pra você, vai ser pra você, vai ser pra quem não sou Tip de bolo da Lacoste, na boca trepadão Bate o rádio, ela me liga que é status de ladrão E depois do plantão, eu dou condição Subiu o sentido mau pra roçar, pra roçar, pra roçar no meu canhão Subiu o sentido mau pra roçar no meu canhão Bate o rádio, pra roçar, pra roçar no meu canhão Subiu o sentido mau pra roçar no meu canhão Dei o sábado da VF, dei o sábado da VF, dei o sábado da VF Dei o sábado da VF, dei o sábado da VF Dei o sábado da VF, de glock, eu sou bonitinho De fuzil eu fico lindo Essa é a visão das loucas que vê nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gelo que elas querem desfrutar de mim Aê, esse é o DJ Aniston Oliveira O brabo do Eletrofante Dinâmics Aê, Jay, Rogério Oliveira dirigida Ake, Gad! distribuição Tip, tip de bolo da Alacoste Na boca trepadão Bate o rádio, ela me liga, que h tournament láger E depois do plantão Eu dou condição, subiu sentido morro Pra roçar no meu canhão Subiu sentido morro pra roçar no meu canhão Pra roçar no meu canhão Subiu sentido morro pra roçar no meu canhão Dei o sábado a ver se, dei o sábado a ver se Dei o sábado a ver se, me roubando a mão Só modelão Subiu sentido morro pra roçar no meu canhão